Música Namora Um pouquinho do prêmio hoje, vai ter no Revenha. É um evento, surpresas terão, como sempre. O que a gente busca fazer, na verdade, é um ano muito especial. É o décimo ano, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um ano muito louco por conta de tudo que está acontecendo, não no país, mas sim no mundo. Mas, cara, eu falo assim, é uma edição que a gente não poderia deixar de fazer. Então a gente tomou todas as medidas possíveis de cuidado, mantém o descansamento, uma quantidade 15% menor do que a gente trazia. Mas a gente está trazendo hoje um baita de um palestrante, que é o Igor Puga. As máquinas e as empresas que vão sobreviver, a gente não entender que a gente vai jogar as construções vão ser de todos. Eu trabalho em um ponto de ser exercício, uma situação de atividade. As pessoas, não há nada de ligar, porque eu tenho que frente com você. O que ele vai querer ter esse ponto? Talvez 4, 5, 5, 5. E quer saber? É mesmo legal que seja assim. Eu trabalho hoje em um departamento que 40% das pessoas são da área de pesquisa e 23% das pessoas são da área de redes sociais. Quando a gente não se dá conta nisso, a gente começa a assumir verdades que distorcem a nossa compreensão da realidade. Essa fase é muito boa, não é minha, mas marca exatamente tudo o que dizem de você quando você não está presente. A elemídia está saindo também, não somente nos ambientes onde a gente atua, por quê? Vamos falar um pouquinho dessa fusão de elemídia e eletromídia. Antigamente, a elemídia estava restrita a ambientes internos. Então, a gente está vindo de shopping, prazo residencial, prazo corporativo, clínicas, academias, universidades, empórios de alto padrão, a própria rede Pão de Açúcar. Juntou com a eletromídia que trabalhava também em shopping, metrô, VLT, aeroporto. Então, cara, a nossa gama de produto, além de mídia estática, é exterior também. Então, hoje a gente, pro cliente, você está no cliente nacional que quer comprar mercado Brasil. A gente tem uma gama de produtos infinitamente gigante e pra Santos, provavelmente, vai vir ser incorporado algum tipo de ação nesse sentido. Então, tem coisa que a gente não pode falar, mas vem surpresa por aí. Fala com o Rogério, falar com ele. Falar com essa galera, aliás, é uma característica do problema na moral. Eu não entrevisto, eu bato papo com meus amigos. Infelizmente, tem que incluir um microfone. Então, fora isso, é um bate-papo, eu acho que é por isso que o programa deu certo. Bora surfar, mano. Obrigado, né? Tá. É isso aí, a gente está estreando com o pé direito. Eu já falei pro Caio e pro Marcelo que a gente veio pra ficar. E o mais legal é que, além da gente ser cliente, a Saúde Marte é conhecida principalmente por dar boas notícias, fazer acompanhamento de bebê dentro do útero, né? Que é a medicina fetal. E eu tive a honra de falar para o Marcelo e para o Caio, quando as filhas dele estavam dentro do útero das respectivas, que eram essas crianças e não chegar bem de saúde. E hoje, aí, são umas meninas lindas. Então, a gente já tem uma história, a Electromídia, com a Saúde Margem. E hoje, a Saúde Margem está tendo a oportunidade de ser a patrocinadora master. E você sabe que também existe um propósito maior que ajudar a Casa da Esperança, que eu tive a oportunidade de conhecer na quinta-feira. O que é a Saúde Margem? Sim, muito obrigado. Nós estamos há 25 anos. Começamos em Cubatão. Na verdade, chamava Clínica 9 de Abril, pela cidade de Cubatão. E aí, começamos a expandir. E hoje, a gente tem a unidade de Santa Virana Costa e a unidade de Cubatão. Fazemos exames de ultrassomografia geral, medicina fetal, que é essa área que eu falei do bebê, a ecocardiografia fetal e mamografia e de iscrometria. O que mudou na sua vida com a pandemia que você não vai voltar ao estágio anterior? Para isso aqui, agora vai ficar assim para o resto da vida. Olha, eu estava falando hoje para uma amiga que toda vez que eu tenho uma diversidade na vida, eu me reinvento. O que eu não faria é dizer que não é possível. Eu tirei essa frase da minha vida. Tudo é possível desde que você acredite que seja. Eu estou muito bom falar com você, a conversa muito agradável. Eu sou uma pessoa agradável, eu sou orgulhante, isso é muito legal. E a saúde e imagem aqui no Prêmio Nemídio com o Patrocínio Márcio. Legal, parabéns. E olha como o Santos é pequeno, ele lembrou de mim, ele lembrou de mim na época da pandemia. Uma batera, vibrante. São voltar, hein? São voltar, assim que acabar a pandemia. Bom tê-lo aqui, bom tê-lo aqui. Pensa num lugar legal. Eletromídia já não é o primeiro ano que faz evento aqui. E tem uma baita infraestrutura aqui no Bom Hotel. Tem o Bourbon Santos, o antigo Mendes, né? Está embaixo nossa administração há dois anos. É o maior hotel de Santos. Tem uma estrutura com mais de 41 salas de eventos, 240 apartamentos. E uma ampla gama de lazer. É uma cidade. É um complexo de três prédios. E um shopping integrado, né? Como é que foi para vocês a pandemia meio que limitou o turismo, né? Como é que foi para a rede hoteleira? Na realidade, em 2020, nós chamamos de três, dizemos três fases. A primeira até março, onde nós tivemos um grande número de hóspedes. A nossa performance foi excelente. Aí veio a pandemia. O hotel fechou 100 dias. Fechou. Fechou totalmente. A primeira vez na história, acho que, da Bourbon e de todos os hotéis do Brasil que eles fecham durante esse período. Foi um momento bastante delicado, mas que nos ajudou também a repensar um pouco nesse novo conceito de hotelaria junto a essa pandemia. Aí nós abrimos em julho, com todos os protocolos e as necessidades que eram exigidas nesse novo momento. Então, nos readequamos e, a partir de julho, o turismo começou a ter uma crescente interessante. Aí veio novamente a segunda onda, né? A partir de novembro não é tão grave que nem a primeira, mas nos aspeta no momento em que o verão iniciava-se. O Santos é um polo atrativo para o estado de São Paulo e o Brasil. Então, assim, a nossa expectativa agora é manter esses protocolos, todos esses cuidados, dar essa segurança tanto ao cliente externo como ao interno e acreditar que essa nova onda, junto com a vacina, vai nos permitir um 2021 cheio de alegrias e esperança. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma